Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como fazer e configurar leis tracejadas aqui no AutoCAD, como essas aqui, olha. Para que elas fiquem com o tamanho adequado, tanto aqui no Model Space, como também aqui no Layout, olha. Vocês podem ver que elas estão aparecendo perfeitamente, tanto na minha escala de 1 para 50, como na minha escala de 1 para 100. Deixa eu voltar aqui no Model, e olha, eu vou utilizar aqui esses dois tipos de linha, essa tracejada e essa traço ponto. Bom, eu vou abrir aqui um novo projeto, que eu já havia deixado essas plantas de exemplo, e vamos começar a fazer as configurações das Layers. E antes de mais nada, pessoal, eu quero dizer a vocês que caso esse vídeo aí seja útil, inscrevam-se aí no canal, que assim vocês serão notificados de novos vídeos como este. Bom, vamos começar então. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar as Layers. Vamos clicar aqui em Layer Properties, vamos clicar aqui em New Layer, e vamos definir a primeira Layer com o nome de tracejada. Vou colocar ela na cor Yellow, clico em OK, e agora vamos selecionar Line Type. Vamos clicar aqui sobre Continuous, e vocês podem ver que eu só tenho aqui Continuous. Mas se eu clicar aqui, olha, em Load, vai aparecer diversas outras Layers. Para esta Layer tracejada, eu vou escolher, por exemplo, essa aqui, olha, da X2. Vou clicar sobre ela, vou clicar em OK, seleciono ela aqui, e clico OK novamente. Pronto, a minha primeira Layer, a tracejada, já está pronta. Agora eu vou criar a nova Layer a traço ponto. New Layer novamente, vou nomeá-la aqui, traço ponto. Aqui em Color, eu vou clicar em Magenta, OK. E aqui eu vou clicar novamente sobre Dash de 2, vou clicar aqui em Load novamente, e vou escolher uma traço ponto. Pode ser essa aqui, essa terceira opção. Clico sobre ela, OK, seleciono, e OK novamente. Pronto, os meus dois tipos de Layers estão criados. Posso fechar essa janela, e agora aqui no meu projeto, vou clicar em Line, vou aqui nos tipos de Layers, vou escolher primeiro a tracejada, vou ligar o Orton aqui, e vou traçar a minha Layer aqui. Vou traçar mais ou menos por aqui, vou clicar em Layer novamente, e vou traçar mais uma logo abaixo. Essa outra aqui eu tracei, apenas para vocês verem as diferenças entre elas, depois que nós fizermos as configurações adequadas. Agora, eu vou clicar novamente em Line, e vou trocar aqui para a minha Layer traço ponto. Novamente, vou clicar um pouco aqui abaixo, e vou traçar a minha Layer. Pronto, elas já estão aqui traçadas, mas vocês podem ver que elas não estão da maneira como deveriam. Estão muito grandes em relação às minhas plantas. Inclusive, esta tracejada aqui, olha, vocês podem ver que nem sequer aparece o traço ponto, ela parece uma linha contínua. Bom, para resolver isso, nós podemos alterar a escala global dessas Layers, e podemos acessar essas configurações de duas maneiras diferentes. Vocês podem clicar aqui, olha, em By Layer, em Other, E nessa janela de configuração, a de vocês vai abrir assim, olha. Vocês podem clicar aqui em Show Details, e aqui abaixo, olha, em Global Scale Factor, vocês podem mudar a escala. Ela vai mudar a escala das três Layers, ok? Mas eu vou cancelar e vou mostrar uma maneira mais simples de alterar essa escala. Vocês simplesmente digitam aí no teclado LTS, teclam Enter, e olha, vocês podem ver que apareceu uma janela aqui com o valor 1.0. É a mesma escala que nós tínhamos ali naquela janela do By Layer. Aqui nós podemos trocar essa escala para 0.5, e teclar Enter no teclado. Pronto, olha, vocês podem ver que já alterou aqui o tamanho do espaçamento das minhas Layers. Mas elas ainda estão grandes. Eu vou então digitar novamente no teclado LTS, Enter, e vou mudar mais uma vez aqui. Eu vou digitar 0.05, e vou teclar Enter. Olha, agora mudou bastante. Ficou num tamanho adequado aqui para a minha planta. Mas e se eu quiser mudar apenas uma delas? Por exemplo, eu quero deixar as outras duas da maneira como elas estão, e quero diminuir mais essa aqui. Então eu vou selecioná-la, vou clicar sobre ela com o botão direito do mouse, vou descer nesta opção aqui, olha, Properties, e aqui nesta janela que abriu, eu vou nesta opção aqui, olha, Line Type Scale. Aqui vocês podem ver que está 1. Eu vou clicar aqui, e vou digitar 0.5, e teclar Enter aqui no meu teclado. Pronto, olha, vocês podem ver que diminuiu somente ela. As outras duas não tiveram a escala alterada. Esse é o processo que nós devemos fazer quando queremos alterar a escala de apenas uma Layer. Bom, agora que as Layers foram configuradas adequadamente aqui no meu espaço de modelo, eu vou aqui, olha, copiá-las para essa outra planta que eu tenho aqui, que está para uma escala de 1 para 100. Para agora nós vermos as configurações lá no espaço de Layout. Vou abrir aqui o Layout, e aqui, olha, vocês podem ver que elas não aparecem no tamanho adequado, elas estão muito pequenas em relação às minhas plantas. Para que elas apareçam corretamente aqui no Layout, em primeiro lugar eu vou arrumar aqui a minha Viewport de 1 para 50. Vou dar um duplo clique aqui dentro da Viewport, ativei a Viewport, e aqui dentro eu vou digitar o seguinte comando, p, s, l, t, scale. Teclo Enter, e vocês podem ver que apareceu ali um valor 1. Esse valor eu vou trocar para 0, e vou teclar Enter. Não mudou nada ainda. Eu tenho que digitar agora no meu teclado o comando Regen. Vou teclar Enter, vou dar um duplo clique fora da minha Viewport, e pronto, olha, agora vocês podem ver que elas estão aparecendo adequadamente aqui dentro da minha Viewport também, assim como lá no espaço de modelo. Porém, a minha Viewport aqui na escala de 1 para 100 não alterou. Para alterar aqui também, eu dou um duplo clique aqui dentro da Viewport, e aqui eu somente vou digitar no teclado Regen e teclo Enter. Pronto, olha, vocês podem ver que agora alterou também. Vou dar um duplo clique fora da Viewport, e vocês podem ver que elas já se ajustaram automaticamente aqui as minhas escalas. Eu vou aqui medir aproximadamente um traço desta minha linha tracejada, apenas para vocês verem. Eu vou digitar aqui DIST para medir a distância, e vou, olha, aproximadamente pegar aqui num cantinho até o outro aqui. Vocês podem ver que ficou mais ou menos com uma distância de 4,81 milímetros. Ok? Agora eu vou medir o mesmo traço aqui na minha escala de 1 para 100. Vou digitar DIST novamente, vou pegar aqui o primeiro ponto, e aproximadamente aqui o segundo ponto. Vocês podem ver que está com 2,35 milímetros, ou seja, isto é aproximadamente a metade do outro traço que eu tinha ali na minha Viewport de 1 para 50. Bom, pessoal, o vídeo de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários, que assim que eu puder eu respondo. E se esse vídeo foi útil para vocês, deixem o seu like e inscrevam-se no canal, que assim vocês serão notificados de outros vídeos como este. Bom, até a próxima então, pessoal!